Música Boas malta, sejam então bem-vindos a mais uma review Hoje venho-vos falar acerca de uma novidade no mercado Venho-vos falar acerca do Jante Neo Classic Tenho aqui a caixinha, como podem ver Jante Neo Classic Hoje venho-vos falar acerca deste kit Vou-vos mostrar o que é que este kit traz Vou-vos mostrar também como fazer e-fill neste novo sistema No Spurlmizer E depois sim vou-vos dar a melhor opinião pessoal acerca do mesmo Temos então aqui a caixinha do Jante Neo Classic Podem ver uma caixa de cartão com esta bandazinha Com a publicidade da Jante Cria este efeito aqui em cima do logotipo do kit Neo Classic Temos aqui, vou só tirar, perfeito já, tirar isto Temos então aqui, na parte, na parte de trás da caixinha Alguma informação Back to Basics Neo Classic Vamos então passar a abrir esta caixinha Para vos mostrar o conteúdo da caixinha Temos então, aqui, manual Uma informação, manual que pode também ser encontrado online no site da Jante Toda a informação, como fazer e-fill, como montar, como trabalhar com este sistema Basicamente, toda a informação que precisam de saber Depois, temos aqui, dois Purumizers Uma mistura de cartão, claro Eles deram o nome de Purumizers Como podem ver, tem aqui, dois Purumizers Estes Purumizers têm 2.2 Ohms, segundo a informação da parte da Jante Depois temos também Vou só tirar aqui, duas baterias Estas baterias são baterias manuais Se não estão em erro, são baterias de 650 mAh Deve durar à vontade, cerca de um dia Um dia a utilizar à vontade Este pequeno anel, aqui Como podem ver aqui Um anel que funciona Basicamente é para controlar o Airflow Quando estamos a vaporizar E também para, entre aspas, decorar O próprio Aircig, a própria bateria Depois de montado Depois vão ver o aspecto final Eu passo daqui a bocado a mostrar-vos Para verem o aspecto final da bateria E do cigarro, todo montado Vou só Acabei de também Tenho aqui mais uma bateria Esta sendo uma bateria automática Acho que vos mostrei anteriormente Eram baterias manuais Esta é uma bateria automática Só Tirar aqui Podem ver Esta é uma bateria automática Vou só pôr aqui ao lado da Bateria manual Para vocês verem Bateria automática contra uma bateria manual Continuar então a mostrar o resto Aqui onde vem todas as pecinhas encaixadas Temos aqui Uma caixinha de acessórios Que tem Cinco tampinhas Se não estou em erro Para o Puromizer Isto se a gente perder Alguma das peixinhas Pela parte De onde fazemos Refill no Puromizer Temos sempre aqui Estas para utilizar Depois eu mostro-vos no Puromizer Esta mesma tampinha Para vocês ficarem a saber ao certo De onde é Estas tampas de silicone Temos aqui Carregador Carregador USB Carregador normal USB Tem que enroscar Para colocar Para colocar A bateria em carga É só Enroscar E está pronto A carregar Só arrumar E temos aqui O adaptador De parede O carregador de parede Para ligarmos O carregador USB Caso A gente não queira Estar a carregar Através do computador É só ligar Este adaptador A parede Ligar aqui O cabo USB E colocar então O cigarro Em carga E pronto Isto é Basicamente O que traz O kit Vou passar então Agora a mostrar-vos Só arrumar aqui isto Passar então Agora a mostrar-vos O Puromizer Montado Na bateria Como podem ver Ele ainda vem Aqui Um bocado Por assim dizer Molhado Isto É normal Material novo Para mesmo Para eles testarem Para não queimar O device Está-me aqui A falhar o nome Mas pronto Basicamente Como podem ver O cigarro Montado Fica assim Temos então Aqui o anel Que Regula O airflow Do device Como podem ver Roda um bocado Para cima E para baixo Basicamente O cigarro Fica assim Pronto A ser utilizado Claro que Depois de fazer Refill Refill Que vou agora Mostrar-vos Como fazer Refill Neste sistema E depois sim Vou passar a dar-vos A minha opinião Pessoal Acerca do mesmo Para fazer então Refill No Puromizer Do Janty Neo Classic Muito fácil Com uma agulha Uma seringa Uma garrafinha destas Já com a needle cap Pegamos No Puromizer Tenho aqui Deste lado Este centro De borrachinha de silicone Que é só Que é só Levantar E como podem ver Dá-nos acesso Ao Puromizer Para fazermos Refill Depois Com a garrafinha É só Engaixar aqui E Começar a apertar Para fazer Refill No Puromizer O Puromizer Leva cerca De 2 mililitros De líquido Como podem ver O método De fazer Refill Muito, muito fácil Claro que precisamos Sempre Deste género De garrafa Ou de Ou ter uma seringa Para fazer o Refill Mas como podem ver Faz Refill Muito facilmente Vou só Então Tapar Aqui a garrafinha Como podem ver Tentar-vos mostrar Aqui Não dá para ver Dá para ver Mais ou menos Tentar-vos mostrar Aqui Já tem o líquido Lá dentro E já está pronto A utilizar Agora Só colocar Na bateria E Está pronto A utilizar O Puromizer Do Jante Neo Classic Sejam então Bem-vindos de novo A minha review Ao Jante Neo Classic Já tenho aqui Comigo O Jante Neo Classic Com a bateria Manual Portanto Vamos lá ver Como é que ele se porta Podem ver Em relação A produção de vapor Está muito Muito bom Muito bom Este é um Puromizer Que já vinha com líquido Penso ser um líquido Já da Jante Líquido até nem é mau Um bocado difícil Um bocado difícil De vos dizer ao certo O que será Mas penso que Alguém de tabaco Zero Miligramas de nicotina Pelo menos não consigo Sentir o trolpite E optei por começar A fazer a review Ou mostrar-vos Já com o Puromizer Que já vinha com líquido Nele Podem ver Em relação A produção de vapor Está muito Muito bom Temperatura de vapor Temperatura de vapor Deste Puromizer Deste novo sistema Feito pela Jante Inventado pela Jante Não está fria Nem está quente Está no meio termo Está uma temperatura Agradável Uma temperatura Muito agradável De se vaporizar Nada exageradamente Quente Nada frio Meio termo A produção de vapor Como podem ver Está muito boa Quanto ao sabor Dos líquidos Não vou estar a falar Acerca do sabor Que estou a ter Por exemplo neste Puromizer Porque é um líquido Que eu não conheço Mas tenho aqui Outro Puromizer Já com líquido Um líquido de tabaco Que eu estou a utilizar Portanto vou enroscar aqui Na bateria automática Que eles me enviaram Esta é a bateria automática Falta aqui a anilhazinha Que tem aqui na bateria manual Depois mais à frente Eu coloco aqui a anilha Para vocês verem como é que fica Vamos lá ver então Como é que se porta A produção de vapor Muito boa Isto é um líquido VGBG É um líquido de tabaco Líquido de 16mg Sinto de trotite Muito, muito bem Eu diria que sinto de trotite Como se estivesse a vaporizar Um líquido de 18mg Mas um sabor muito, muito bom Sinto consigo sentir o sabor Do líquido O sabor a que já estou a habituar O que é muito bom neste sistema Muito bom Vou só Colocar agora O promizer Com o meu líquido Com o líquido de tabaco Na bateria Que já tem O anelzinho Que supostamente funcionará Como um regulador do ar Eu porque tenho vida Desse momento há muito, muito Pouco regular Sente-se um bocadinho O ar mais pesado O ar mais solto Mas nada, nada Que se consiga realmente sentir Como noutros sistemas Por exemplo A pressão de vapor Fantástica Vou só então Mostrar-vos agora Como podem ver Aqui O anelzinho O anel É só Rodar Para cima Ele tem tipo Uma folgazinha Na parte de baixo Assim não conseguem ver Tem uma folgazinha Na parte de baixo Assim já conseguem ver Se eu Podem ver em rosca Fica a folga Na parte de cima Isto Supostamente Fará Ia fazer a regulação De ar Mas está muito 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 fraca A regulação de ar Sem se a regulação de ar Isto é certo Mesmo Ao ouvir A regulação Feita Por este Anelzinho Consegue-se Ouvir O ar mais solto O ar mais peso Mas nada Muito Muito grande Podem ver A pressão da cor É muito boa Eu diria Olhando Para dentro Vou tentar Mostrar Olhando Este lado é melhor Olhando aqui Para dentro Do sistema Parece Muito Com um tipo De Clermizer Mas a Performance Deste Puro Mizer Está superior Isto é certo Pelo menos Em termos De produção de vapor A temperatura Em relação A temperatura Diria que está Muito igual A um Clermizer Normal Mas Produção de vapor E o sabor Está muito Muito bom Muito bom Vou só Tirar o anel E mostrar-vos também Como podem ver aqui O anel Se desenroscarmos O anel Sai E podemos então Colocar Por exemplo Na bateria automática Temos agora Aqui o anel Colocado Na bateria automática Vou então Passar a colocar O Puro Mizer E com podem ver Temos então Agora O Neo Plastic Com bateria automática Em termos De design Do cigarro Está muito bem Consegui Aqui na parte De frente Tem uns ledzinhos Que acendem Quando está a ser Ativada Esta como é Automática Só quando se puxa Claro Mas por exemplo Nesta Ao clicarmos Acende a luz Do botão E a luz Na ponta Do cigarro Para desligar 5 cliques Vou só 5 cliques 1, 2, 3, 4, 5 Estás ligada 1, 2, 3, 4, 5 Está ligada Como podem ver Vamos então agora Ver na bateria automática Já com o anel Para regular O Airflow Muito bom Muito bom Terminada a sensação Que o anel Para regular O Airflow Funciona melhor Na bateria automática Do que na bateria manual Pelo menos Aliás Tanto numa Como na outra Prefiro o anel Para cima Com a folgazinha Embaixo O Airflow Fica bem melhor Do que Não sei se é aberto Ou se é fechado Mas pelo menos A mim dá-me a sensação De para cima ser fechado E para baixo estar aberto Eu gosto mais De usar Este sistema O Neoclássico Como o Airflow Fechado Muito, muito bom E pronto Foi assim Minha review Ao Jante Neoclássico Tenho aqui A imagem Neo Aqui Jante Jante Neoclássico É o novo O novo produto Da Jante Colocado no mercado Conseguiram bem Um produto Mesmo a maneira De fazer E filme Nesse sistema Pelo menos Até agora Não tenho tido problemas Líquido a verter Da própria Tampinha saltar Nada disso A tampa para se tirar É preciso estar com a unha A puxar Mesmo se perdermos Uma das tampinhas Temos sempre tampinhas Supolentes Portanto À partida Penso que Não teremos grandes problemas Com leaking Nem nada do género Com este sistema Pelo menos É a minha opinião Pelo que tenho andado a testar Sei que foi pouco tempo A testar este produto Mas como a Jante Estava a pedir A review Tentei dar o meu melhor Tentei utilizar o sistema Ao máximo Nestes dois dias Quase Portanto Basicamente Zero problemas Até agora Também se entretanto Aparecer mais alguma Coisa que eu possa partilhar Com a comunidade Certeza que farei Um follow-up A falar acerca do Jante Neo Classic Muito bom E pronto Foi assim Minha review Ao Jante Neo Classic Comercializado pela própria Jante Espero que tenham gostado Fiquem bem Até a próxima